Eliezer Rodrigues, a Prefeitura Municipal de Teresina tem investido realmente em projetos para garantir que a população fique em casa com segurança, mas também aproveite bem esse período de isolamento. Representantes do Movimento Cultural de Teresina organizaram um festival musical online que acontece de 23 a 29 de abril. Veja como participar e contribuir com a causa. O Festival Teresina em Casa é realizado através de uma parceria entre a Agência FP2 e o Marketing Digital e a Agência Cultural de Teresina. Um dos intuitos do projeto é ajudar os artistas em um momento difícil, já que os bares estão fechados e eles estão sem realizar as apresentações musicais, estão sem receber o cover artístico. E o outro intuito é ajudar a fortalecer essa campanha de que o teresunista deve ficar em casa nesse momento para ajudar a conter a pandemia do novo coronavírus, levando entretenimento, levando informação para os lares serezinenses. O festival ocorrerá de 23 a 29 de abril, de quinta à quarta-feira. Será das 18h às 22h, durante todos os dias, com quatro bandas ou artistas se apresentando durante todos os dias. A gente procurou reunir gente do rock, do pop, do forró, do reggae, do eletrônico, do samba, até do brega. E os artistas conseguirão angariar fundos com as lives, através de doações, tanto para si próprios como para instituições que eles queiram ajudar. Vale ressaltar também que o festival é realizado sem fins lucrativos, tanto para as empresas realizadoras como para as empresas apoiadoras, como o caso do blog do Soares e o perfil Qual é a Boa THR.